Faço tudo pra te encontrar Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Faço tudo pra te encontrar Meu amor você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei E meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Minha amiga Preciso tanto de você Sem você não sei viver Sem você não sei viver Sem você não sei viver Sem você não fighting Sei que queres partir E se for a chorar Eu só vou te beijar E depois te deixar Para poder respirar E voltar te a beijar E esperar o final Sei que em breve virás E em talvez me buscar Vou até estranhar E me pôr a sonhar Volta pronta pra mim Não adianta para ti Pois mais tarde talvez Não me vais encontrar E vai ser o final Oh meu amor Volte pra mim Sem a sua presença aqui Tudo é tão ruim Nada tem sentido Você é tudo para mim Volta pronta pra mim Não adianta partir Pois mais tarde talvez Não me vais encontrar E vai ser o final Pois mais tarde talvez Não me vais encontrar E vai ser o final Linda Como a madrugada Ela me olhava Querendo falar Negra Como a noite escura Ainda tão pura Querendo me amar Querendo me amar Ganhei os seus beijos Cheios de desejos E em seus olhos Eu vi acender Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei Senti estremecer Linda Como a madrugada Ela me olhava Querendo falar Negra Como a noite escura Ainda tão pura Querendo me amar Ganhei os seus beijos Cheios de desejos E em seus olhos Eu vi acender Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei Senti estremecer E o seu corpo quente E o seu corpo quente Ainda tão pura Oh, minha flor Será que este teu ciúme é sinal de amor? Oh, minha flor Será que este teu ciúme é sinal de amor? Eu gostaria de saber Se pensas um pouquinho em mim Eu não existo sem você Pra que mentir? Adoro este teu ciúme E tudo que vem de você Eu juro, meu amor Que nunca vou te esquecer Oh, minha flor Será que este teu ciúme é sinal de amor? Oh, minha flor Será que este teu ciúme é sinal de amor? Oh, minha flor Será que este teu ciúme é sinal de amor? Oh, minha flor Será que este teu ciúme é sinal de amor? Eu gostaria de saber Se pensas um pouquinho em mim Eu não existo sem você Pra que mentir? Adoro este teu ciúme E tudo que vem de você Eu juro, meu amor Que nunca vou te esquecer Oh, minha flor Oh, minha flor Você foi embora Ainda recordo Ainda recordo até longe Como se fosse agora Você que disse adeus E logo começou a chorar E lá na estação Também vi meu pranto rolar Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus Vai com Deus, amor Não se esqueça de mim Escreva-me, por favor Vai com Deus Vai com Deus, amor Não se esqueça de mim Escreva-me, por favor Tanto tempo já passou E eu não consigo esquecer Quando passo em uma estação Tudo me lembra você Às vezes fico pensando Será que ela já me esqueceu? Eu já cansei de escrever E você não respondeu Vai com Deus Vai com Deus, amor Não se esqueça de mim Escreva-me, por favor Vai com Deus Vai com Deus, amor Não se esqueça de mim Escreva-me, por favor Aquele dia lá na estação Quando você foi embora Você me disse adeus Você me disse adeus Vai com Deus, amor Vai com Deus, amor Não se esqueça de mim Escreva-me, por favor Vai com Deus Vai com Deus, amor Não se esqueça de mim Escreva-me, por favor Vai com Deus Vai com Deus Eu amo, amor Como herança Como herança Como herança Deus me agradeceu Por ela Por ela não me amar Não se esqueça de mim No meu dia Esse lindo romance Esse lindo romance Tem um grande sabor Eu te amo Eu te amo Deus te agradeço Por ela me amar Eu te amo Eu te amo Como eu a chamo Deus te agradeço Por ela me escutar Por sua causa Estou na boca do povo Por sua causa Sou manchete de jornal Por sua causa Estou na boca do povo Por sua causa Por sua causa Sou manchete de jornal Você quando me conheceu Jurou pra mim Amor eterno Falou que vivia sofrendo De otário que sou Me dei teto e amo Mas com o passar do tempo Você me enganou Que decepção Qualquer coisa Qualquer coisa Que falo em casa Dá parte de mim Pra me ver na prisão Bem feito Quem foi que mandou Vou eu dar a mão A quem vivia no chão Por sua causa Estou na boca do povo Por sua causa Sou manchete de jornal Por sua causa Estou na boca do povo Sou manchete de jornal Por sua causa Sou manchete de jornal Você quando me conheceu Jurou pra mim Amor eterno Falou que vivia sofrendo De otário que sou Lida em teto e amo Mas com o passar do tempo Você me enganou Que decepção Qualquer coisa Que falo em casa Dá parte de mim Pra me ver na prisão Bem feito Quem foi que mandou Eu dar a mão A quem vivia no chão A quem vivia no chão Eu vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Eu sou filho do Reimundo Da Dona Maria Da Boca do Amazonas Quero sair Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gentil Ser grande Como o país Do Oiapoque ao Chubi Eu me orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul Americano do Sul Eu sei que um dia A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou pescado Nos Estados Unidos E volto Eu vou pescado Nos Estados Unidos E volto Eu vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Importantíssimo Eu sou filho do Reimundo E da Dona Maria Da Boca do Amazonas Quero sair Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gentil Ser grande como o país Do Oiapoque ao Chubi Eu me orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul Americano do Sul Eu sei que um dia A minha vez vai chegar A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto Eu vou ver Chicago Eu sou eu Eu sou eu Meu bem, não se vá, se você for, eu vou chorar, porque te amo demais. Você é meu amor, você é minha paz, quero que você, meu bem, não me esqueça, o meu coração foi feito só pra você, por favor me entenda e não desapareça, sem o seu amor eu não consigo viver. Meu bem, não se vá, porque eu te amo, meu bem, não se vá, porque eu te amo. Meu bem, não se vá, se você for, eu vou chorar, porque te amo demais. Você é meu amor, você é minha paz, quero que você, meu bem, não me esqueça, o meu coração foi feito só pra você, por favor me entenda e não desapareça, sem o seu amor eu não consigo viver. Meu bem, não se vá, porque eu te amo. Meu bem, não se vá, porque eu te amo. Meu bem, não se vá, porque eu te amo. Meu bem, não se vá, porque eu te amo. Vemzinho, cadê você? Já tem mais de uma semana que eu não vejo você. Quando o telefone toca, vou correndo aprender Não escuto a sua voz, meu coração quer se perder de amor por você Benzinho, escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona, dizendo que está sozinha Sozinha eu estou, esperando por você Trancado num apartamento, só pensando em você Sonhando, beijando o teu rosto, abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém, te amo, te chamo, meu bem Sonhando, beijando o teu rosto, abraçar dos corpos luz Sem censura e sem ninguém, te amo, te chamo, meu bem Música Benzinho, cadê você? Já tem mais de uma semana que eu não vejo você Quando o telefone toca, vou correndo aprender Não escuto a sua voz, meu coração quer se perder de amor por você Benzinho, escreva uma cartinha por favor Benzinho, aplicar da sua forma, me toca, caramba, tudo Te amo e te chamo, meu bem Sonhando, beijando teu rosto Abraçar dos corpos luz Tanto amor tenho pra te dar Vem meu amor, quero te entregar Só a você, o meu coração Vem me tirar dessa solidão Como eu gosto de você Meu bem, não quero te perder Só a você vou me entregar Meu amor Como eu gosto de você Tanto amor tenho pra te dar Vem meu amor, quero te entregar Só a você, o meu coração Vem me tirar dessa solidão Como eu gosto de você Meu bem, não quero te perder Só a você vou me entregar Meu amor Como eu gosto de você Oh, oh Tanto amor tenho pra te dar Vem meu amor, quero te entregar Só a você, o meu coração Vem me tirar dessa solidão Como eu gosto de você Como eu gosto de você Quero ver você sempre sorrindo Quero ver você sempre feliz Quero te dizer como é lindo Você é o amor que eu sempre quis Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo, meu amor Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu ainda hoje me lembro O dia em que te conheci Naquela pracinha da matriz Nasceu o amor que eu sempre quis Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu te amo, eu te amo Eu te quero, meu amor Eu te amo, eu te amo Uma chuva caiu Duas, três ou muitas mais A mim não importa nada Nem que volte a chover outra vez Um, dois, três Uma chuva caiu Duas, três ou muitas mais A mim não importa nada Nem que volte a chover outra vez Não me importa a chuva Trovão Que haja terremotos, cataclismo Ou sismo Ou talvez um furacão E sua, dois, três ou muitas mais O importante de hoje Que na calada dessa noite É que eu tenho você E depois do nosso amor Aconteça o que aconteça Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Uma chuva, eu te amo Uma chuva caiu Duas, três ou muitas mais A mim não importa nada Nem que volte a chover outra vez Um, dois, três Uma chuva caiu Duas, três ou muitas mais A mim não importa nada Nem que volte a chover outra vez Não me importa a chuva Pro vão Que haja terremotos, cataclismo Ou sismo Ou talvez um furacão Isso a mim não interessa O importante de hoje Que na calada desta noite É que eu tenho você E depois do nosso amor Aconteça o que aconteça Eu te amo, eu te amo, eu te amo Não foi por acaso Que a gente se encontrou Que a gente se encontrou Não aconteceu Simplesmente o nosso amor Já estava escrito Lá no livro do saber Mesmo antes da gente Mesmo antes da gente nascer Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu pra mim Eu pra você Nosso amor não é Um simples caso Ou um acaso A gente se ama A gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi premeditado Você nasceu pra mim Eu pra você Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Eu pra você Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber E eu sem saber Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu pra mim Eu pra você Nosso amor não é Um simples caso Ou acaso A gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi premeditado Você nasceu pra mim Eu pra você Você nasceu pra mim Eu pra você Esta noite eu vou sair Eu espero te encontrar Eu preciso Falar com você O meu medo se acabou Vou falar-te do meu amor Hoje eu quero Matar meu desejo Quero matar meu desejo Te dando mil beijos Tua boca feita Quero morrer esta noite De tanto te amar Quero matar meu desejo Te dando mil beijos Tua boca feita Quero morrer esta noite De tanto te amar Esta noite eu vou sair Eu espero te encontrar Eu preciso Falar com você O meu medo se acabou O meu medo se acabou Vou falar-te do meu amor Hoje eu quero Matar meu desejo Quero matar meu desejo Te dando mil beijos Tua boca feita Quero morrer esta noite De tanto te amar Quero matar meu desejo Quero matar meu desejo Te dando mil beijos Tua boca feita Quero morrer esta noite De tanto te amar Olha eu preciso Lhe dizer Lá, 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 lá E eu gosto muito De você Quando ao seu lado Eu me encontro Vejo mais sentido Em meu viver Por mais que eu queira não Posso esconder O grande amor que sinto Por você Amor eu preciso Me encontrar Pra dar as mãos E juntos caminhar Já nem sei mais de mim Acabou minha alegria Olha meu amor Eu preciso De ter comigo a sua companhia Por mais que eu queira não Posso esconder O grande amor que sinto Por você Amor eu preciso Me encontrar Pra dar as mãos Pra dar as mãos E juntos caminhar Já nem sei mais de mim Acabou minha alegria Acabou minha alegria Olha meu amor Olha meu amor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.